Mesmo sobre os que não pecaram com Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo. Se derramou o reino a multidácia sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.